Margarida, escritora. Margarida Trumonti Assis, celebrando o 41º de literatura e hoje lançando nossa comunicação na biblioteca do Centro Cultural Carlos Cruz, Correia Loyola e Valparaíso. Valparaíso, aí você está fazendo a doação desse livro para a biblioteca. É, doação. São quantos livros aí? Aqui tem, são 17 a todos, mas aqui deve ter uns 9, né? Tem 9, né? Esse livro, O Grossão, é aquele que você fez para... Dom Luciano Mendes de Almeida. Dom Luciano Mendes de Almeida. Mostra a capa dele aí, ó. Isso, ó. A capa de Dom Luciano Mendes de Almeida. Fazendo a entrega aqui para o pessoal, não é isso? Esse aqui é o Doce Complicação. Isso. Esse aqui é o... Cadê? Ela aí não está aparecendo na foto, tá? Está acontecendo no Cássio, o roteiro de cinema, né? Isso. Já aconteceu no Cássio. Por isso eu vou mais um pouco, porque é de Crônica, uma piota da vida sobre o Don Leves lá, né? Don Leves, é, ó. Isso. O Padre Antônio de Almeida. O Padre Antônio de Almeida, né? O Ucrânia, tá. Isso. O que aconteceu no Cássio. O que aconteceu no Cássio? Isso. O mundo do Padre Antônio. Isso. O tempo de saudade, uma história de romance. Tá, e o... O tempo dele é a história de um de nós. Esse aqui tem um livro que eu estou fazendo para casa com ele. Conflito de Amor, né? Tá bom, então, Margarida. Entregando aqui, fazer o lançamento aqui. O momento em que nós estamos aqui, ó. Isso. Tá aí, Madaquion. Gostou da festa? Gostei. Muito bom, né? Tudo. Tá medalhado aí. Matar ele aqui à vontade, ó. Matar aqui, ó. Isso. Muito bem. Aqui, ó. Academia. Maranhão já quer ir, viu? Tá. Maranhão, né? Combina com o Magnoli ali. Fala com o Magnoli. Magnoli? Maranhão, ele quer ir também, ó. Aí, seu Wilson. Tudo bem, né? Gostou aí, né? Tá certo. Vou pegar aqui um bolinho desse aí. Pode botar aqui, ó. Põe por aqui. Vamos aqui, então, encerrando aqui esse vídeo. O momento em que a gente tá encerrando aqui essa solenidade aqui no Centro Cultural Carlos Correia Loiola, aqui em Valparaíso, Biblioteca Municipal de Valparaíso. É a diplomação dos novos acadêmicos da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Cronatórios. Academia Capixaba de Letras. É isso aí. É isso aí. Obrigado.